Eu acho que essa é a grande notícia do dia, tá? É a grande notícia do dia, essa história dos furtos. E eu falo isso porque eu sei, sem brincadeira agora, chegou brincadeira, tá? Eu sei que tem gente aqui nos comentários que defende roubo, pequenos roubos. Porque a pessoa pensa o seguinte, ah, mas o cara que rouba pouco, ele quer comer. Não é assim, tá? Não vai por esse caminho, não. Eu vou mostrar um assalto aqui, que, meu irmão, não tem ninguém querendo comer porra nenhuma, não, tá? Então vamos à matéria principal da noite. Onda de assaltos, que eles chamam de flash mobs, se espalha nos Estados Unidos com roubos em massa em lojas como Apple e Nike. Aí eu já pergunto pra vocês, ah, mas a pessoa roubou porque precisa comer. Meu irmão, precisa comer um iPhone 15? Precisa comer um Nikezinho? Hum? E aí, meu irmão? Porra, vocês ainda estão nessa, cara? E vou falar, tem gente assistindo a live aqui que pensa, pô, Charlão, não é possível que tenha gente que defenda. Porra, tem gente, é que a galera não vai querer falar nos comentários aí. Mas tem gente que defende isso. E o negócio tá complicando, quer ver? Olha só. Os roubos têm viralizado em redes sociais. A galera publica vídeo, óbvio, com o rosto escondido. Mais de 50 pessoas foram presas na semana passada. Então, nós estamos vendo muitos casos. Uma pesquisa divulgada na semana passada pela Federação Nacional do Varejo revelou que o prejuízo chegou a 112 bilhões de dólares em 2022 contra 93,4 em 2021. Dezenas de lojas atacadas na Filadélfia. E eu tô mostrando pra dar uma dimensão do problema pra vocês. Vocês têm que entender o tamanho do problema, tá? As lojas estão fechando nos Estados Unidos. Tem locais... Eu fui em farmácia nos Estados Unidos. Olha que loucura. Que todos os itens, todos, estavam naquelas caixinhas de acrílico. Você não consegue mexer nas coisas, cara. Porra! Tu precisa mexer pra comprar. Vocês sabem o que eu tô falando? Me digam aí nos comentários. Uma caixinha... Pena que eu não tenho nada aqui. Assim. É uma caixa de acrílico que aqui no Brasil só coloca no supermercado coisa muito cara. E creme, sabonete, desodorante, tudo naquilo. Ou então tudo em armário trancado. Você consegue compreender que isso atrapalha até a venda? Porque, por exemplo, eu sou um cara que mexo em tudo. Sai mexendo. Pra me sacanearem botando um negócio que dá choque, é um pulo. Eu vou na farmácia, por exemplo. Que nem eu fui nos Estados Unidos. Só que eu tava em Miami. Miami, tu vai tomar um teco se tu fizer isso. Aí eu tava em Miami. Sério, agora. Eu tava procurando um minoxidil que me recomendaram, tá? Dizem que o minoxidil americano é melhor que o brasileiro. Aí eu comprei um pote com três. Aí eu tava lendo lá a concentração do minoxidil. Eu peguei duas marcas. Aí uma vinha com três potes. Que é o tratamento por três meses e tal. Você entende, como comerciante, que o fato do cliente poder manusear, olhar e tal, isso faz muita diferença na venda. Agora, se tá tudo num armário, é uma merda pra comprar. Você não vai comprar. Aí tem que chamar o vendedor, o funcionário, pra abrir, cara. Porra, eu comprei o minoxidil. Muito bom. Muito bom. Pena que eu não tô com ele aqui. É um sprayzinho. Se a produção estiver escutando aqui, pode me trazer. É um sprayzinho cinza. Tem que passar de uma a duas vezes por dia. Eu voltei a passar agora. Tinha esquecido de passar. Agora voltei porque... Cara... Ó, assim como esse ano, nos Estados Unidos, os assaltos explodiram, comigo o cabelo começou a cair. Esse ano foi um negócio devastador também. Então, o problema que os Estados Unidos estão tendo com o roubo, eu tô tendo com o cabelo, né? Cada um com seus problemas. Mas olha só, tem... Esse é o minoxidil. Não é nenhuma recomendação, tá? Não sei. Cada um procura a sua coisa. Mas eu tô pegando esse daqui. E antes que alguém fale, pô, Charlão, troca que não tá funcionando. Porra, galera, é que eu não tô usando direito, tá? Mas tem esse aqui, ó. Tratamento, ó. Pra usar uma vez por dia, de uma, duas vezes. Aí tu pega a parada assim, faz um negocinho. E passa aqui na bundinha do babuíno, né? Tá foda aqui, ó. Passa aqui. Porque eu vou fazer o transplante. E eu tenho uma área doadora boa. Então, eu tenho que passar na área doadora, galera. Ó. Tem que passar na área doadora. Passar aqui também, ó. Pronto. Mas é esse aqui, ó. E aí eu só comprei... Eu só comprei ele... Eu só comprei... Porque eu pude olhar, mexer. Todo cagado aqui. Porque eu pude mexer. Se eu não pudesse, cara... Ah, e outra coisa. Que até falaram aí na observação, né? Ele aqui é da CVS, que é uma farmácia. Tá dando pra ver? Então. Tem as marcas lá locais e tudo mais. Esse aqui tava em promoção, de repente. Por isso que não tá fazendo efeito. Que é uma marca local. É uma marca da farmácia, entendeu? Tem marca melhor. Mas eu peguei esse da farmácia, que era um preço bacana e... E eu acho que vai funcionar, tá? Então, antes de vocês falarem de piadinha, é que eu não tô usando direito, tá? Agora eu vou usar. Eu comecei essa semana a usar direitinho. Tá funcionando, né? Pô, eu tenho 46 anos. Vou fazer 50 daqui a pouco. Tô bem pra caralho. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui à história. Então, eu tava falando do assalto. Eu mostrei isso justamente pra falar com vocês. Como economista, o peso que tem... Então, não é só o assalto, pelo amor de Deus. É você não poder manusear os produtos e tudo mais. Entendeu? Esse é o grande problema. E aí, eu já sei que o infiltrado aqui da minha live vai falar, Charlão, é mentira. Não pode roubar. Então, vamos lá. Olha só. Estados Unidos. É permitido roubar com leis e autoridades condescendentes. Em Nova York, furtos em lojas aumentaram 81% e a fuga de lojas de rua reflete a decadência em áreas centrais. Então, olha o que tá acontecendo, cara. Os caras estão liberando e o roubo tá disparando. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que você liberar o roubo, o roubo ia aumentar. Porra. Nossa. Liberamos o roubo e, de forma inesperada, os assaltos subiram. Cara, é uma loucura. Então, tá aqui a notícia, porque eu já tava me preparando pras pessoas falarem que é mentira. Olha só. O fenômeno é mais impressionante em São Francisco. A linda cidade californiana tem um centro totalmente tomado por centeto, viciados em drogas e lojas fechadas. 30 mil centeto, uma massa de mão de obra à disposição do crime. Na Califórnia, furtos até 950 dólares por dia são, na prática, relevados. Cara, isso é uma coisa louca. E eu entendo você que vem aqui falar que é mentira minha. Porque parece mentira. Parece mentira, né? E aí, pra gente finalizar e gerar, esse que é o principal tema de hoje. Acabamos até de bater o recorde da live, era 5,200, passamos de 5,300, obrigado. Eu vou mostrar um vídeo. Porque depois de tudo que eu falei, vai ter o cara que vai falar Charlão, essas pessoas precisam roubar 950 dólares por dia pra sobreviver. Não, tudo bem, mas vamos ver os produtinhos que elas estão roubando aqui, ó. Calma aí. Olha os produtinhos que elas estão roubando pra sobreviver aqui, ó. Uma loja da Nike. Estão roubando, estão rindo, estão brincando, estão debochando. E tem gente que defende. E vou falar mais, hein. Aqui no Brasil, teve deputado tentando passar a lei assim. Vamos ver. Teve gente tentando passar a lei assim. Olha que loucura, galera. Olha que loucura. Então, alguém acha, alguém acha que isso aqui, numa boa, é pra sobrevivência, cara? E aí eu vou até falar mais. Que a minha área é economia, especialmente economia comportamental. Os lojistas estão fechando muitas lojas. Então, a pessoa que precisa de emprego vai ficar sem emprego. Caramba, cara, não precisa ser um gênio pra saber disso. Não precisa ser um gênio. Isso aqui vai dar merda. Vai dar merda. É óbvio que vai dar. Entendeu? Então, pessoal, cuidado. Cuidado com essa turma aqui no Brasil que quer liberar pequenos furtos. Quem tem comércio de rua, cara, pode fechar. Pode fechar. Porra. Você tá liberando que uma pessoa entre na tua loja e roube. Ah, não, mas é... Aqui no Brasil vão aprovar até 500 reais só. Caralho. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.